Vamos fazer o segundo vídeo, em dois vídeos, em duas partes, vamos fazer em várias partes, mas não fica não, quem quiser brilho, viu que eu sei não, é assim que eu jogo, né? Jogo meio, bem expulsado. We ran into a KPA checkpoint up here, you're gonna need some firepower to get past it, start up on the edge and you can find it. Eu tenho uma clareza, eu tenho um recuso de manhã. Eu jurava que ia ser um grafo de melhor e tal. Vamos ver se tem como opção, áudio controle, normal de dificuldade. Não tem como, eu ganho antigo, entendeu? Como eu falei, né? Não tem como eu melhorar o grafo. Esse é o grafo que tem, o grafo. Eu vou ter que usar a arma dos caras, porque a minha arma não tem mais emissão. O que é que eu vou fazer? Usando a recouro, usando a recouro, usando a recouro. Vamos lá. Vamos lá. Pegamos só. Mano, vem fazendo só. Eu vou fazer uma de malucão aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aqui está. Vamos lá. Tirou o tempo. Pegando recouro, pegando recouro, irmão, eu falei. O que é importante é você pegar o mapa aí, tá vendo? É ali que está ali, ó. Militário? Ele está aqui, ó. Ele está aqui, ó. Ele quer jogar granada. Estou jogando granada. Estou jogando granada. Estou jogando granada. Man down. Man down. Grenade. Vai jogar granada de novo. Engaged. de novo. Eu não me engano. Erick. Ele está aqui, ó. É, está vendo. Ó, mano. Ele já não me engano. Ele já não me engano. Ele já não me engano. Eu não me engano. Sem munição pra nem arraba Aí tu espera a carregar, aí tu vai devagarzinho, vai devagarzinho Tá ali no mapa, vermelhinho, 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 vermelhinho Aí ele faz Isso significa que ele vai viajar Mas é que ele vai viajar já Desculpa, ele não é melhor para eles Esculpa, ele não é melhor para eles Desculpa, ele não é melhor para eles Eu não quero dizer que ele está Aí ele está Com certeza Tá muito ruim Vai muito ruim Eu gostaria de tirar com a outra arma Porque essa aqui eu acho muito... Mas infelizmente Aí tem a granada Mano, eu não... Eu vou voltar a pegar a minha outra arma Por mais que eu não tenha munição Eu acredito que eu vou achar a munição Que ela... Ele vai chupar dentro dela E aí E aí E aí E aí Engage E aí 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 Vamos lá! Vem aqui ver como é que eu subo o lado. Vem aqui ver como é que eu subo o lado. Resolvi matar os caras porque eu tinha morrido. Vem aqui ver como é que eu subo. Vem aqui ver como é que eu subo. Vem aqui ver como é que eu subo o lado. Vem no modo fácil. Vem no modo fácil. Vem no modo fácil. Olha só, esse jogo é antigo pra caralho. E ele... Ah, mano, eu vou... Eu não queria... Perder aquela arma lá, mano. Eu vou ter que perder, tá ligado? Tem que pegar aquela coisa. Aqui ela tá me fazendo falta. Pra eu poder fazer a... Pra eu poder fazer a... Pra eu poder fazer a... Ah... Um coração, obrigado. Um coração. Um coração, um coração, um coração. Mas esse é o canal lá. Eu queria saber como é que eu acesso o mapa. Silenciador... Ah... Vim no press, silenciador, com a ordem. Silenciador, por quê? Toma aí, galera. Eu voltei. Vou pegar a minha arma. Eu tô meio perdido, eu queria saber como é que eu acesso um mapa ali, tá ligado? Faz tempo que eu não jogo esse jogo. Então eu não tenho uma ideia. Eu não tenho um mapa. Tá ligado, claro. E aí Então eu tenho que estar imaginando o lugar ali. Agora sim Agora ficou melhor Pegou Olha esse modo aqui Eu vou fazer agora Porque eu tenho que subir aqui Em algum lugar Fazer alguma parada que eu não fiz E o cara tá ali Tá ligado Ele tá achando que boa Que jogo tá grande Ele tá em cima de um carro Aí eu venho abaixo Vamos recuperar a força Ele tá lá Tá vermelhão, tá vendo? No mapa aí, vermelhão Tá vermelhão Vou devagarzinho Fazer aquela incursão Pegando recover Pegando cobertura Ó Tá na praia Tá na praia Tá na praia ali, ó Tá ligado? Eu vou até tirar a minha cobertura Porque eu tô na cobertura, ligado? Eu sei que tem alguém ali Pegar a minha cobertura Carreguei Eu vi Cadê? 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 Esqueça, tá ligado? Voltei de novo Pra Minha cobertura Minha cobertura Tirei a proteção Estou deitando aqui Vou fazer uma incursão Vou pegar ele Pra as costas Não tô conseguindo ver Onde foi parar o outro rapaz Vou fazer a incursão aqui E vou ficar no mato aqui, ó Ficar aqui no mato Quero saber que tinha alguém aqui Tem mais um aqui, ó Tem mais um aqui, ó Agora eu falei Isso aqui é tudo experiência de jogar milhão, ligado? Jogando recover, recover, recover Escondendo no mato Escondendo no mato Isso lembra muito, é Se você já jogou Far Cry Isso aqui é Far Cry Mesmo formato que o Far Cry Mesmo formato Far Cry Far Cry 1, Far Cry 2 Só que é melhor, ligado? Crazy E é mais novo Mas é a mesma tecnologia É a mesma forma de... É a mesma forma de... Mesma forma de... Você está chegando Achei! Finalmente achei! Olha essa caralho minha tiroteia aqui! Vai recuperar o meu azizinho Vou colocar o modo camuflagem Se você tem o modo camuflagem, meu irmão É pra você fazer a incursão Você fazer a incursão sem ser visto, tá legal? PORO 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 Não podia ter jogado uma garra errada ali. O refugio é muito massa, mano. Esse jogo, nos tempos de hoje, ele é muito massa. É muito massa, ligado? E daí eu não tava me ligando como que era pra pegar o Super Pulo. Tem que segurar mais o aço, olha isso. Aí tu faz a incursão, sabe? A incursão nada mais é do que. Você... 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 Se camuflar. Você... Pegar uma proteção. Aparece de pedra. Vamos jogar juntos. Tem alguém aí. Tem alguém aí em cima. Eu não tô enxergando. Tá nem uma forma aqui, ele não tá me enxergando. É chromática. Terror. Você já está. Oh! P bypassou! OK. Tirei! Tirei! Quase me fui, entendeu? Entendeu? Agora eu vou pegar uma arma que é a dele Você entendeu? Eu deixei ela sem circunficial Você entendeu? Eu deixei a minha arma especial Estou me segurando aqui, entendeu? Agora é... Vai aqui... Vai aqui... Como é que é que eu fiz agora? Vai aqui... Ah, tem que segurar o botão aqui Eu não sei como é que faz pra... Pra utilizar o... O... O lança vício dele Daqui a pouco jogando eu vou aprender Quer dizer? Aqui faz jogo... Eu escolhi de rajada também, tipo assim, ó Oh... Como eu jogo, né? Ou... Que... 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 Eu jogo que o jogo... Não acertando o dedo, entendeu? Mas tem gente que já gosta de jogar nada, tipo Aí seria como se eu estivesse jogando Eu gosto de jogar assim, agora se você não gosta Aí vai do seu modo de jogar Vai do seu modo de jogar, galera Ele nem poderia jogar no granado, eu podia fazer a incursão jogando granado, cara Mas daí não teria a graça, daí não teria a trocação, né A trocação Como eu falei Eu fazia esse Essa gameplay é em série, entendeu? Então, quando deu 30 minutos Eu vou parar